Canta boa, gente! E a doce meiguice desse teu olhar Índia da pele morena, tua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue, tupi Eis o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Teu nome sempre meus lábios E nem chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a luz deste sofredor Emplora por teus carinhos Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Me alivia Me alivia São meus tristes Ai Sombra Dos tempos te dores E dos olhos cair É porque bem sei que eu tanto amei Não virei Não virei jamais Não virei jamais Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E contá-lo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor Eu quero teus carinhos Porque eu vivo tão sozinho Mas não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Uma noite tibia nos conhecemos junto ao lago azul de Ipacaraí cantabas triste por o caminho viejas melodias em Guaraní e com ele o bruxo de tus canções iba renacendo o amor em ti e na noite hermosa do predilunio de tus rancas manos sentía o calor que com tus caricias me deu amor onde estas agora cuñata ai que tu suave canto no llega a mi onde estas agora mi ser te añora confere si todos te recuerda mi dulce amor junto ao lago azul de Ipacaraí e volver para sempre mi amor te espera cuñata ai 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 cuñata ai